E aí, galera, beleza? Então vamos dando continuidade aqui a nossa sequência de aulas. Nós estamos agora na aula 2. Na primeira aula, nós falamos sobre o count.c, ao qual ele tem dois passos, são dois argumentos. Primeiro, o intervalo. Depois, o que se procura dentro deste intervalo, certo? E agora a questão é a seguinte, o count.c, ele é exatamente parecido. Entretanto, o count.c, ele vai ser dentro de vários intervalos. Você vai procurar, procurar dentro destes. Ou seja, nós temos aqui contar-se. Vamos imaginar aqui o primeiro exemplo. Tipo, relembrando só o count.c normal. Vamos lá. Count.c. Vou contar quantos alunos são de administração. Então eu pego toda a coluna de curso, correto? Ponto e vírgula para passar o segundo argumento. Administração. Beleza? Apertando o Enter aqui, ele vai buscar dentro desta seleção quantos alunos são de administração. E lembrando que ainda mantive a mesma planilha, ao qual cada linha aqui é correlata a um aluno. Então cada aluno tem um curso cadastrado. Sendo assim, nós temos sete alunos de administração. Tá bom? Mas agora vamos imaginar que eu quero saber quantos alunos de ADM entregaram os trabalhos. Então perceba, perdão, perceba que nós temos agora mais de uma condição. Aqui, nós só tínhamos uma condição inicial, que era o quê? Procurar dentro do intervalo de curso se era administração. Só que agora a gente precisa procurar ainda dentro deste intervalo de curso se é administração e também verificar se a pessoa entregou o trabalho. Então contar. Então como é que eu conto a quantidade de alunos de administração que entregaram os trabalhos? Então vamos lá, count.ses, no plural. Primeiro, perceba aqui, ó, intervalo, critério 1. Então vou pegar o primeiro intervalo, que é o do curso, que eu preciso saber a quantidade de alunos de ADM. Então vamos lá, intervalo do curso, administração, tudo bem? Fecho aspas, umplas, porque é uma palavra. Ponto e vírgula, olha que maravilha. Agora nós temos aqui, ó, intervalo e critério 2. Então eu posso selecionar um outro intervalo. Então vamos lá, agora eu vou selecionar o intervalo de já entregou o trabalho, clicando aqui no J2 e descendo até o J14. E dentro desse intervalo eu quero verificar se também existe a palavrinha sim. Vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. Então vamos lá, vamos recapitular. O que o count6 faz? Ele faz a exata mesma coisa que o countc no singular. Só que perceba, você consegue, dentro desse intervalo de cursos, procura administração. E agora dentro desse intervalo de entregou o trabalho, procure sim. Então o que acontece? Ele só vai contar se a pessoa for de administração e também ao mesmo tempo o entregou o trabalho e estiver como sim. Tudo bem? Então perceba, ó, aqui temos administração sim, administração não, administração sim e por aí vai. Então com esses dois critérios que eu estou passando, que ao mesmo tempo ele tem que ser de administração e ao mesmo tempo ele tem que ter entregue os trabalhos. Então esses alunos que estão nessa condição são três alunos somente. Então ele faz essa varredura. Por exemplo, aqui, ó, administração e não. Então ele não contou aqui a ocorrência. Agora, opa, administração e sim, maravilha. Contábil e sim, não, eu quero administração. Então ele faz essa varredura dentre esses dois intervalos e compara e verifica se nesses dois intervalos estão os dois critérios que você passou. Quando ele encontra esses dois critérios nesses dois intervalos ao mesmo tempo, aí sim ele conta a essa ocorrência. Então aqui nós temos três alunos com a situação que é de curso de administração ao qual entregaram os trabalhos. Então nós temos este, temos este e temos este. Tudo bem? Então perceba que o count 6, ele te dá a oportunidade de ter mais de um intervalo. E aqui no caso, gente, o count 6, quanto mais você colocar aqui, tá vendo? Eu coloquei para ele saber se é de administração e se entregou o trabalho. Tudo bem? Ok? Ah, mas eu quero saber se ele é de administração, se ele entregou o trabalho e também se ele faz parte do segundo ADM. Então a gente vai colocar um ponto e vírgula, ó, turma. E agora eu vou colocar também o segundo ADM. Um ponto e vírgula, ó, fechei aqui, ó, tem ninguém nessas condições, ou seja, o que acontece? Eu tenho alunos que são de administração e que entregaram o trabalho. Só que neste caso aqui eu forcei para ele procurar nesse intervalo em roxo, que é da turma, se essa pessoa é do segundo ADM. Então perceba que o segundo ADM, quando ele aparece aqui, ó, o segundo ADM, quando ele aparece, todos do segundo ADM, no caso esses dois aqui, tá bom? Então fica todos, né? Não entregaram os trabalhos. Então perceba que quanto mais condições eu coloco dentro do meu count 6, tá certo? Todas estas devem ser verdadeiras para que a ocorrência seja contada. Então nesse caso aqui, duas ocorrências, né? Se é do curso de administração e ao mesmo tempo entregou, foram encontradas três alunos, tá bom? Então é desse jeito que a gente lê, ó, count.6. Conta para mim se nesse intervalo tem administração e ao mesmo tempo não entregou ou tá sim. Tudo bem? É assim que a gente lê, tá certo? Correto, minha gente? Podemos também, ó, quantos, opa, quantos, Jesus amado, perdão, quantos alunos possuem faltas acima de 10 e são de engenharia? Correto, tudo bem? Eu vou dar uma, vou aproveitar aqui para mesclar, para poder enxergar a questão corretamente aqui. Deixa eu tirar, voltar, perdão. Vou mesclar tudo isso daqui. Quantos alunos possuem faltas acima de 10 e são do curso de engenharia? Então eu preciso pegar o intervalo das faltas, contestar para ver se é acima de 10, se for ele marca essa ocorrência, só que ao mesmo tempo ele tem que saber se também é do curso de engenharia. Então vamos lá. Igual, count.6. Então, quantos alunos possuem faltas? Então eu vou selecionar o intervalo das faltas. E lembrando-os, como eu falei na aula anterior, tudo que você coloca de condição acima, abaixo, menor ou igual, você tem que colocar entre aspas duplas, então acima de 10. Beleza? Ponto e vírgula e que são de engenharia. Então eu vou selecionar aqui o intervalo dos cursos e vou colocar aqui também engenharia de prod. Fecha aspas duplas, fecha o parênteses, dou o enter. Então, neste caso, somente temos um aluno que tem a falta acima de 10 e ao mesmo tempo é de engenharia, tudo bem? Então foi essa a contagem que foi feita, tá bom? Então aqui, no intervalo de faltas, verifica para mim quantos tem acima de 10. No caso aqui, só temos realmente um acima de 10, que é o 12, tá vendo? Que é o Luiz. E ao mesmo tempo, corriqueiramente, ele também é de engenharia de produção. Então perceba que nós encontramos esse cara. Agora vamos imaginar que o cadastro do Luiz está errado. O Luiz agora não mais faz parte da engenharia, ele faz parte das ciências contábeis. Então eu venho aqui e troco, ó, ciências contábeis. Perceba que já zerou, tá vendo? Meu teste anterior já zerou. Porque não interessa ele ter encontrado a ocorrência do aluno ter tido a falta acima de 10. Por que que não interessa? Porque a gente não está contando somente quantos alunos tem a falta acima de 10. Nós estamos contando quantos tem acima de 10 e ao mesmo tempo é de engenharia. Então no caso, como eu troquei o Luiz agora para ciências contábeis, somente um lado do teste da verdadeira, ou seja, ele encontra aqui uma pessoa acima de 10. Só que não ao mesmo tempo sendo de engenharia, tá bom? Podemos piorar mais um pouquinho. Fazendo uma perguntinha, por exemplo, olha só. Quantos alunos são de ADM que não entregaram trabalhos? Beleza? Não é nem piorar, né? Essa aqui a gente já tinha feito algo parecido. Perdão, a gente já tinha feito algo parecido. Então, ó. Quantos alunos são de ADM que não entregaram trabalhos? Então vamos lá. Igual. Com o de pontos fez. Vamos lá. Primeiro eu vou buscar o curso. Tudo bem? Dentro desse intervalo, ponto e vírgula, o que eu quero encontrar lá dentro, que é a administração. Então aqui me interessa. Ponto e vírgula, o próximo intervalo, que é o dos trabalhos. Dentro desse intervalo, eu quero saber se ao mesmo tempo tem aqui a palavrinha não. Tudo bem? Então, ó. Temos quatro alunos que são de administração, os quais não entregaram os trabalhos. Tá certo? Então o count Cs, ele funciona da mesmíssima... É o mesmo jeito do count C no singular. Tá vendo? Isso daqui que eu estou selecionando aqui, ó. Seria um count C no singular. Só que o Cs, ele permite você passar mais de um intervalo e mais de um critério. Então, ao mesmo tempo que ele encontra quem são de administração, quais são de administração, ele também testa desse lado se o não, né, se o trabalho está como o não. Então a administração sim, ele não conta. A administração não, opa, contei. A administração sim, ele não conta. A administração, opa, contei. E assim vai. Então são quatro alunos que são da administração, os quais não entregaram os trabalhos. Tá certo? Tudo bem? Então temos aí a questão do count Cs. É simples, é tranquilo, tá bom? É sem problema nenhum. É igual ao count ponto C. Tá vendo? Só que o count ponto C, ele tem somente um intervalo e um critério. Então eu quero saber quantas faltas estão acima de 7. Consigo sem problema nenhum. Então temos duas faltas acima de 7. Tudo bem? Que é a 8 e o aluno que teve 8, que é a Tânia, Tainá e o Luiz tem 12. E eu quero saber ao mesmo tempo, Oxa, perdão. Quero saber ao mesmo tempo os alunos que tiveram falta acima de 7 e que não entregaram os trabalhos. Então vou colocar aqui, ponto e vírgula. Não. Então eu consigo saber se ao mesmo tempo essa galera que teve bastante falta não entregou o trabalho. Ou eu esqueci de... Perceba, se você dá enter aqui, você inseriu o número excessivo de argumentos. Eu, cabeção aqui, esqueci de mudar para count Cs. Tá vendo? Agora vai. Então nós temos um aluno que está neste B.O. Tá vendo? Tem um aluno que faltou 12 vezes, mas ele entregou o trabalho. Agora esse cara que faltou 8, ele não entregou. Tá certo? Então esse teste meu aqui verificou se o cara tem falta acima de 7 e ao mesmo tempo não entregou o trabalho. Então neste meu exemplo aqui não é porque a pessoa faltou que é 100% de certeza dela não entregar o trabalho. Tá certo? Gente, então fica assim. Beleza? Então explicado tanto o count C como o count Cs. Tá? Revejam esse vídeo, revejam o primeiro e revejam esse segundo para com que vocês façam a primeira atividade. Tá certo? Um grande abraço. Fica todo mundo com Deus.